Pessoal, vou fazer uma tour aqui por 10 minutos mais ou menos, eu acabei de sair aqui do calçadão Miguel Arraes e alguns vídeos, vou postar aí, vocês fiquem atentos, tem muita mercadoria boa e barata. E aqui eu vou fazer um tour aqui no Moda Centro Santa Cruz, vocês vêm acompanhando aqui, vou pegar nessa rua aqui, vou mostrar algumas mercadorias, deixa eu ver qual é a rua que a gente vai. Deixa eu ver que rua é essa, Rua O, vamos junto. Olha só pessoal, que mercadoria bonita aqui, pessoal lembrando, a gente está na Rua O, a Rua O, a mercadoria boa, se vocês quiserem que eu venha aqui, vocês me dão, deixa escrito aí embaixo, Rua O 127, é o box, olha só, que coisa linda. Sempre que eu venho algo interessante, eu paro, dou uma olhadinha e vocês vão ver a mercadoria aí do pessoal. Pessoal, já é no finalzinho da feira aqui, já está no domingo, e olha só pessoal, as camisas aqui, camisa boa, mais linda do que a outra, como vocês podem observar, olha só, coisa linda. O box aqui pessoal, 111, se vocês quiserem, vocês me indicam aí. Pai, quem quiser camisa xadrez, esse é o ponte, esse é o ponte. Vestizinho xadrez, camisas, tudo bonito aqui, coisa boa. Olha só, mercadoria boa mesmo. E o box pessoal, o box é esse aqui, é o 106, Rua O. Vestizinho xadrez, vestido para as senhoras aqui, olha só, que show de bola. Lindo, lindo pessoal. Olha só como veste bem, tem a GG aqui, a Plus Size, e o box pessoal, dá para rentrar vocês, 98. Pessoal, estou um pouco cansado, canso na luta, acho que, só o bagaço aqui. Vamos lá, vamos tirar direto aqui. Olha só, as camisas bonitas. Olha só pessoal, que bonito aqui, Olha só, coisa boa mesmo. Gostoso. Pai, qual é o valor dessas camisas? É 10 reais. 10 reais, tem um cartãozinho para passar o pessoal aqui. Pessoal, mercadoria boa, 10 reais. Isso é algodão, é pai? É. Algodão, pronto. Fio torcido. Pessoal, o telefone dele aqui, 10 reais, para você ter atacado, manda um zap, que ele está respondendo aí, todas as pessoas, perguntas. Liga e compra pessoal, ligue e compra. Obrigado, meu pai. Obrigado. pessoal, olha só, olha só a quantidade, coisa linda mesmo. bora para cima aqui, bora para cima aqui, show, show de bola pessoal. Coisa linda mesmo. e o box aqui pessoal, é o 66. Olha só, que short bonito aqui pessoal, veja só, lindo lindo. Olha só que lindo. tem um cartãozinho? Olha só, tem um cartãozinho? Olha pessoal, a marca é essa da empresa, deixa eu focar, cadê o lixo? Pessoal, o telefone é esse pessoal? Cadê o telefone? o telefone está aqui na frente. Ô mãe, o quanto é esse shortinho? Doze. Doze reais. Pessoal, precisa atacar, doze reais. Obrigado, mãe. Doze reais pessoal, ali, vocês vêm e perdem. Olha pessoal, a maioria trabalha aqui com excursões e também transportadoras. Olha só, show de short jeans aqui, olha só que maravilha. o telefone é esse, veja boa pessoal. Veja boa, meu irmão. Pai, tem um cartãozinho aí? Pessoal, a empresa é essa aqui, deixa eu focar, vou passar o telefone para vocês. telefone é esse, você splinta, liga e pede. Opa, esse shortinho está de quanto? 35 varejo, 33 varejo. 35 varejo e 33 na tacata, pessoal, liga e pede. Olha só pessoal, show de bola aqui, Lindo demais pessoal, lindo demais, meu irmão. Olha só, lindo lindo pessoal, o box aqui pessoal, é o 43 aqui. Rua O, box 43 pessoal, o último. Olha pessoal, baby doll aqui, quem está pensando, olha só, mercadoria, coisa boa. Coisa boa mesmo. Mãe, tem um cartãozinho? Tem um cartãozinho? Tem um telefone? Tem, tem um telefone ali, que é o meu telefone. Ah, beleza. Aonde? Pessoal, qual o valor desses conjuntos? 15 reais, valor de atacado, né? Pronto, olha aí pessoal, excursões e transportadoras, não é isso? A partir de quantas peças? 15 peças? Pronto, beleza, obrigado. Olha aí pessoal, a informação está aí. Olha só que vamos, vamos mostrar. Me acompanha aí, para a gente conhecer mais mercadorias. Pessoal, vou tirar direto até o final, quando saindo do setor amarelo, nós vamos entrar no setor laranja, ou é vermelho, é um viador. Olha aqui a movu, pessoal. Olha só. Olha só. Olha só aí, para vocês verem o fluxo do pessoal, muita gente. Aqui já é o finalzinho, na última rua. Vai continuar a rua, olha no setor vermelho, pessoal, setor vermelho. Olha só pessoal, viu? Mercadoria diferenciada. Olha só. o que você sai, como é bem diferente. Olha aqui, olha só aqui. Olha só aqui. Olha só. Olha aí, coisa legal, bem diferente. Pessoal, o box aqui é, com 10 da rua, Olha só. Quem quiser casaco é tudo Casaco que fosse Jocos ali Acho que é estilo moletom, coisa assim Muito mercadoria boa Deixa eu pegar o box Deixa eu pegar o box aqui Que eu te mostro Olha o número assim Qual é o número desse box aqui? Trinta e um Pronto, beleza, obrigado Olha pessoal, trinta e um lá Olha só que mercadoria bonita aqui Passar com calma pra vocês observar E o preço é ótimo Lindo, lindo Olha aqui, olha que maravilha Pessoal, box trinta e quatro Vocês se lembram, rua O O setor vermelho Nós estamos no setor vermelho aqui E se vocês quiserem que eu volte aqui Vocês botem inscritos aí embaixo nos comentários Agora botem pessoal, o setor certinho pessoal Eu tenho um trabalho particular E a informação tem que ser precisa Pra facilitar aqui Eu consegui chegar na mercadoria Até que eu nunca chego no começo da feira pessoal Porque eu tenho um trabalho Então isso conta muito Pra eu poder fazer o melhor possível Olha só pessoal, que coisa linda Aqui ó Olha só Deixa eu pegar o contato da moça aqui Quem sai aqui pessoal Eu esqueci de passar pra vocês Esse é o meu Vamos aí, tem um cartãozinho? O cartãozinho? Pessoal, o cartão da empresa é esse aqui Deixa eu focar Pessoal, segue a turma aí no Instagram Que vocês vão ver a mercadoria com mais calma Com mais tempo É, ligue pé pessoal O valor dessa saída tá custando quanto? Vinte reais Oito reais? Vinte Vinte reais Isso já precisa atacar, não é isso? Pronto, beleza Excursões transportadoras Excursões transportadoras Faz entrega A partir de quantas peças? A partir de dez peças Dez? Pronto, muito bem Obrigado, mãe Olha pessoal, ligue pé A informação tá aí Os vestidos Vou cantar os vestidos Mas esses vestidos tá de quanto? Vinte e cinco Pronto Pessoal, vinte e cinco reais Coisa boa mesmo Pessoal, esse vídeo já tá indo pra doze minutos Antes dos quinze eu tenho que terminar, pessoal Que o YouTube O álbum cabe coisa e se atrapassar os quinze minutos Eu tô sem recursos de pagar nada Então vamos fazer acontecer Olha só, pessoal O jeans aqui Calça masculina aqui Um tecido ótimo Então vocês podem observar Tem um shortinho aqui Coisa boa A marca é essa Ó mãe, tem um cartãozinho da empresa Qual o número daqui? O número, telefone Nove, três Nove, três Oito, seis Oito, oito Quarenta Pronto, beleza Oito, um, não é isso? Oito, um, pessoal Depois do oito, um, nove na frente Liga aí pro pessoal Então esqueci de perguntar, pessoal Mas isso é com certeza exato O pessoal sempre faz exato Então manda um oi Que a galera vai responder direitinho O pessoal aqui Vai mandar um Vai mandar Como é o nome? Qual é o nome? É Eu esqueci Deixa eu falar Quando eu me lembrar eu te falo O trocamento aqui esgotado já Olha só, pessoal Que mercadoria Olha só, lingerie aqui Pessoal, olha só Olha só o valor dos conjuntos Oito reais Cinco Dez reais PMG, GG Mercadoria boa Vinte reais de conjunto Na promoção Vamos aí ter um cartãozinho Dez Pronto Pessoal, qualquer parte do Brasil Através de discussões Transportadoras Telefone é esse aí, pessoal Vou estregar eles Vocês entrem lá E façam uma boa compra Obrigado, mãe Pessoal, é isso Eu tenho que terminar Valeu, obrigado Quem gostou Curte, se inscreve Deixa eu Dá o like aí Pra gente poder Impressionar E todo mundo Pra ganhar aquela Oportunidade de ganhar dinheiro Pessoal, eu tô indo Obrigado E Tamo junto Obrigado